Fala galera, tudo beleza com vocês? Quem está falando aqui é o Bruno. Hoje vídeo especial, acaba de sair na TV, acaba de sair nos jornais, Lula solto da cadeia. Por que eu estou postando esse vídeo do Lula? Poderia ser o Alckmin, poderia ser qualquer outro preso político que nós temos hoje, ou pelo menos figura notória politicamente falando, que foi preso pela Lava Jato, por exemplo. Quero dizer que nós estamos iniciando agora no Brasil um período de entre safra entre a Copa, ou seja, o nosso circo querido, e agora as eleições. Para a renda variável aqui no Brasil, infelizmente, não é um dos melhores cenários para quem gosta de investir, para quem não é, de repente, extremamente ativo no mercado financeiro, que esteja ligado a todas as oscilações e todas as notícias que podem vir a acontecer durante o pregão, principalmente as delações podem voltar, os jornais fantásticos também. Então, esse é um vídeo não só alertando você que investe, você day trade, ou swing trade, ou position, tanto faz, para tomar muito cuidado esse período entre julho e outubro, mas também para avisar vocês, mais um convite para falar que toda segunda-feira, no canal Violinada, eu vou disponibilizar um conteúdo gratuito aqui no canal, e também no blog, no site oficial violinada.com.br, sobre renda fixa, porque eu acho que é um momento interessante, eu, como tenho essa comunidade violinada, acredito que tenho uma certa responsabilidade em estar falando sobre investimentos, não só sobre trade, e como o momento agora, eu pessoalmente, não estou tão focado no trade, por toda essa volatilidade que pode vir a acontecer, volatilidade a gente gosta, mas essa volatilidade sai fora do gráfico, então a gente nunca sabe quando vai sair uma delação, nunca sabe quando vai sair uma votação, por exemplo, de plenário, de cenário, enfim, quero avisar vocês, cautela nos investimentos, notícias podem acontecer no domingo, como hoje, tudo bem, beleza, mas podem acontecer, de repente, no meio do pregão. E aí, o que vai acontecer? Você vai perder 60% do seu capital, 40% do seu capital, você vai perder tudo aquilo que você ganhou durante o mês inteiro, em um dia, em um trade? Não, é momento de se pensar, e eu me sinto não responsável, mas eu gosto, quero fazer conteúdo de renda fixa para que você, day trader, para você, swing trade, também saiba investir em renda fixa e não precise ficar ativamente ali, esteja protegido durante esse gap, esse gap é perigoso, digamos assim, entre julho e outubro, porque o Brasil é totalmente volátil quando se diz política, Lula principalmente. Beleza, galera? Então, fica aqui o meu aviso, domingão, estou lançando um curso de Forex gratuito durante essa semana, Forex é uma belíssima opção para quem quer continuar com os trades ativamente durante a semana, porque a gente não vai operar os ativos brasileiros, então você fica um pouco aquém dessa volatilidade política que pode vir a acontecer. Então, é um vídeo explicativo, cuidado, notícias virão, estamos num período turbulento, fora do gráfico, fora da sua análise técnica, fora da sua análise de fluxo, pode vir a acontecer notícias durante o pregão e a gente já sabe muito bem como funciona, pode perder, pode triturar um capital que foi tão difícil de se conquistar durante todo um mês, uma semana, por exemplo. Beleza, galera? Fico por aqui, essa chamada aqui para toda segunda, amanhã, já vai ter um conteúdo de renda fixa para vocês, vai ser bom para mim, para mim ler, reler e reaprender e bom para vocês também, um conteúdo que pode ser um a mais além do trade, um produto a mais financeiro para você adicionar na sua vida. Beleza? Tchau, tchau.